E fala galera aqui quem tá falando com vocês é o João começando mais um vídeo e hoje aqui galera eu tô começando o vídeo já mandando vocês já tacarem o dedão aí no like e também aí não deixar de se inscrever pra quem é novo e galera hoje aqui eu vou estar explicando pra vocês um bug só se bater 30 likes eu trago outro bug porque eu não vou estar trazendo hack aqui para o canal porque... Ai caramba eu sei que tem muitos muitos hacks nossa senhora muito é falta de remédio dos hacks para among us eu sei eu sei que tem muito hack para among us eu sei que tem mas vou estar trazendo só bugs porque daí não tem chance de correr risco de tomar ban essas coisas então galera eu vou estar mostrando aqui pra vocês um bug só se eu vou bater 30 likes eu trago outro bug aqui pra vocês vocês de como ser sempre o impostor então seguem os passos aí do vídeo que vocês já mano sempre vão ser impostor em qualquer uma partida beleza então já tá com o dedão em like e também se você for novo também já se inscreva então sem mais delongas bora lá para o vídeo E é isso aí galera bora começar bora clicando em free play escolhe um mapa eu aconselho escolher sempre o primeiro tá bom daí vocês vão ali em customizar vão ali na pastinha vermelha clica nela e você vai virar o impostor Daí vocês vem aqui embaixo ou procura alguém no mapa e mata e lembrando você tem que decorar a cor de quem você vai matar eu vou matar o vermelho matei Daí vocês vão lá na mesa ó vocês vão fazer esses passos aí se você matar alguém verde decora a cor dele e vocês vão aí clica no botão Então vota em você mesmo e sai da partida antes de que você é injetado beleza então vota em você e sai da partida beleza essas esse foi o primeiro passo agora você vai lá na pasta online Daí você vai ali escolher um servidor escolhe um servidor que tenha pouca pessoa tá bom galera para correr para não correr o risco de alguém já está usando a sua cor lá Como exemplo eu fui aí nesta sala e já tinha alguém usando a cor vermelha então sai se acontecer isso com você é só você sair e entrar de novo em outro servidor Como vocês podem ver eu escolhi ó escolhi dois e entrou tipo duas pessoas que já tinha cor vermelha é só sair e entrar de novo beleza galera não precisa entrar lá e matar outra pessoa não Aí pronto agora você escolhe a cor vermelha e só esperar galera agora é só esperar a partida começar e vocês vão ver ó pode perceber ali a tipo o código ali da sala como vocês vão ver que eu não dei corte nenhum Este é um bug legível galera beleza então se vocês quiserem sempre ser o impostor é só fazer aquele primeiro passo e depois vir para alguma partida e escolher a cor de quem você matou Por isso que você precisa decorar a cor de quem você vai matar lá na partida livre beleza? Puta merda meu garoto espertinho Eu não sei porque acontece esse bug mas se vocês quiserem outros bugs aqui de como ser impostor eu vou trazer aqui para o canal Talvez eu traga aqui um hack se vocês tiverem muito pedindo hack eu trago se vocês quiserem né porque é vocês que mandam Então bora aí vamos esperar vamos ver E aí galera a gente é o impostor não é mesmo? Então esse bug aqui é 100% é tipo não é sorteado tipo alguma vez vai acontecer outras vezes não vai não é 100% que você vai estar sendo o impostor beleza galera é tipo 100% de certeza que você vai estar caindo como impostor na sala Eu não sei se dá certo no PC mas tenta aqui deixa aqui embaixo nos comentários se deu certo no PC ou não porque ainda não tentei no PC E também comente aí embaixo se você conseguiu o seu impostor e se mais alguém sabe De algum outro bug beleza galera? Então como vocês podem ver a partida foi bem rápida eu matei a gente conseguiu matar todo mundo Foi bem rapidinha então galera o vídeo foi esse espero que vocês estejam curtidos Deixa o like de vocês aí também comente se você chegou até aqui agora no final do vídeo comenta aí hashtag canal errado Para eu saber que se você chegou aqui até o final então galera muito obrigado até uma próxima live Ou próximo vídeo e falou galera valeu Tchau Tchau